Música Olá, muito boa tarde. Terça-feira, 3 de outubro. O direto da redação já está no ar. A Câmara Municipal concedeu ao empresário Josias Machado a medalha Edson Queiroz. A sessão solene foi presidida pelo vereador Robério Sampaio, do PSC. Josias Carneiro é um empresário cearense que criou aos 25 anos um conglomerado de mídias e veículos de imprensa no Brasil, legitimamente cearense, através do grupo Telefocos de Comunicação, com sede no Ceará e filiais em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Felicidade mensurável, poder estar aqui representando parte do setor da comunicação do nosso estado. E como gestor do grupo Telefocos de Comunicação, me sinto muito orgulhoso, lisonjeado por essa honraria. Pela sua trajetória inspiradora, o empresário foi escolhido para receber a medalha Edson Queiroz, que é a honraria destinada a graciar a pessoa física ou jurídica que em Fortaleza tenha se destacado pelo empreendedorismo. A solenidade, prestigiada por amigos, familiares e autoridades, foi proposta pelo vereador Robério Sampaio, do PSC, que falou sobre a honraria concedida. A escolha dessa medalha Edson Queiroz ao amigo Josias é devido ao seu espírito desbravador, jovem empreendedor, não só em Fortaleza, se estendendo por São Paulo, Brasília. Então esse é um dos motivos os quais nos levaram a dar essa medalha ao nosso amigo Josias. Além da trajetória de sucesso desde o ano passado, o empresário integra o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Publicidade. Assumir o CONAR, para mim, foi uma das mais grandiosas missões. Por quê? Eu estou no CONAR representando a ANER, a Associação Nacional de Editores e Editoras de Revista, junto com a ANJ, a Associação Nacional de Jornais, na qual a gente integra o Conselho de Comissão Digital. E esse convite para integrar o CONAR, para mim, foi uma missão muito árdua. Por quê? Porque o CONAR hoje, ele representa mais do que um jornalismo, ele representa a publicidade no Brasil. E a publicidade hoje, ela tem que ser, cada vez mais, publicar uma peça publicitária que realmente seja verdade. Que os produtos, eles possam ser referência, realmente, do que está se vendendo, do que se vende hoje no mercado. Estudantes de Fortaleza visitaram a Câmara Municipal e puderam experimentar o que é ser vereador por um dia. A iniciativa faz parte do projeto Político Eu, realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com o apoio da Câmara Municipal de Fortaleza. A experiência começou na Central da Cidadania. O espaço de prestação de serviços da Câmara Municipal de Fortaleza foi o primeiro ponto visitado pelos alunos da Escola de Ensino Fundamental José Bonifácio, que participam do projeto Político Eu. Nessa ação, as escolas se inscreveram, submetendo um projeto de lei de autoria dos alunos com a coordenação de um professor e quatro escolas foram selecionadas. Hoje é o dia da visita da primeira escola. Os alunos estão conhecendo a Câmara e também terão a oportunidade de vivenciar a experiência de serem vereadores por um dia. Os alunos conheceram também as demais dependências da Casa do Povo, passando, por exemplo, pelo complexo das comissões pela Rádio Fortaleza FM e pela TV Câmara Fortaleza. Em cada lugar, eles foram orientados sobre como funciona cada departamento. Os estudantes ficaram maravilhados. É uma sensação que a gente não consegue explicar, né? É algo novo, a gente nunca fez isso na vida. Graças a Deus a nossa proposta de lei foi aprovada e é um sonho para todos nós que estamos aqui hoje. Para fazer parte da oficina, cada escola elaborou um projeto de lei para a cidade, que foi analisado por uma banca de professores de universidades até chegar ao plenário para a votação. A gente fica muito feliz, primeiro com esse protagonismo dos nossos estudantes, de estarem participando. A gente agradece também aos professores que incentivam os nossos alunos, que vai para além dos muros da escola. Então, enquanto Secretaria de Educação, a gente fica feliz com essa parceria, porque aqui estão realmente os futuros vereadores da nossa cidade, os futuros políticos da nossa cidade, que venham pessoas que realmente queiram fazer algo como a gente precisa para as comunidades. Os estudantes conheceram todos os trâmites que cada proposta precisa passar, começando pela análise das comissões técnicas. Aqui, o vereador Luciano Girão recebeu o grupo. É muito importante a gente estar sempre buscando essa interação com as crianças, com os jovens, principalmente com a escola, porque vai propiciar que os alunos, aquele mais jovem, ele tenha um contato com o parlamento, ele venha se apropriar do que é um parlamento, do que é fazer política, a boa política. E aí, começando desde cedo, como criança, vendo como é que funciona o processo e tudo, essas crianças, ela vai se interessar. Aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, os alunos votaram o projeto de lei da autoria deles mesmos. A proposta indica sobre a acessibilidade na porta das escolas municipais. Desta forma, eles conhecem como funciona o Legislativo de Fortaleza e podem levar essas lições para toda a vida. Eu expliquei a eles, primeiro, a importância do que eles estão fazendo aqui, a representatividade de uma casa legislativa. Expliquei a eles que seria inviável nós juntarmos os quase 3 milhões de fortalezas em um local só. E para isso que nós temos a Câmara Municipal, que 43 vereadores representam os interesses desses quase 3 milhões de habitantes. Durante a sessão, o aluno Arthur atuou como o presidente da mesa diretora. Ele foi escolhido pelos colegas e disse que sentar nesta cadeira é especial. O espaço inteiro é interessante. Eu pensei que esse espaço nem era real. É tão incrível estar aqui. É isso, sem palavras, sem palavras. Segundo o professor de Geografia, Ramon Torres, este processo permite com que os jovens se desenvolvam, se entendam como agente político e tenham noção de toda a formalização de um projeto em lei. Os alunos criaram um projeto de lei para instalação de semáforos em frente às escolas localizadas em avenidas, bem como também proporcionar educação de trânsito, que a Câmara possa fazer esse trabalho juntamente com órgãos municipais, a MC, para que a gente possa ter uma educação de trânsito cada vez melhor, que possa contribuir na formação dos alunos e para a nossa cidade. Os 44 anos da lei da anistia foram homenageados durante solenidade no Parlamento Municipal. A sessão também homenageou personalidades da luta contra a ditadura. O plenário Fausto Arruda recebeu anistiados políticos que discordaram do regime militar e em decorrência das lutas de resistência foram considerados infratores. Como consequência, tiveram direitos políticos cassados. Foi para a sessão solene, em celebração, a lei da anistia para estas pessoas. A secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, destacou a importância de celebrar os 44 anos da lei. Quando a gente fala em anistia, a gente tem que lembrar que foram pessoas que batalharam, que afirmaram que nós tivéssemos hoje aquele tripé da democracia, que é a liberdade, a dignidade humana e a igualdade. Portanto, não poderia ser um dia assim feliz para a Câmara Municipal de Fortaleza do que o dia de hoje. Bartolomeu é um dos anistiados, homenageados. Realmente um período muito difícil, quando nós tivemos centenas de pessoas assassinadas dos porões da repressão. E uma situação, depois do AI-5, em que nós tivemos que ir para a clandestinidade, atuamos na região dos Emuns Crateusos. A coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, Daciane Barreto, lembrou que a política de proteção às mulheres é derivada da redemocratização do país, que ganhou força com a lei da anistia. É fundamental, inclusive, que o Estado brasileiro nunca mais tenha que homenagear seus filhos e suas filhas que lutaram por democracia, que foram mortos e mortas, exiladas. Então, isso aí é a grande questão que a gente sempre fala. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. A ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luísa Fontenelle, lembrou dos tempos em que militou pela volta da democracia no Brasil. Nós fizemos uma luta extraordinária, inclusive um papel destacado das mulheres, que passaram a ser consideradas guerreiras. A lei da anistia abrange os considerados crimes políticos praticados entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979 e reestabelece os direitos políticos e sociais dos que foram caçados e postos na clandestinidade nesta época. O jornalista Nazareno Albuquerque, também anistiado político, que falou em nome das pessoas homenageadas, disse que a abrangência da lei da anistia vai além do período de 1961 a 1979. Me parece que a lei da anistia continua muito viva, porque aqueles que participaram da luta contra a ditadura ainda estão em suas atividades nessa luta. O Brasil resiste a cada dia pela consolidação da sua democracia. A realização da sessão solene é uma ação conjunta do mandato da vereadora, professora Adriana Almeida, e a comissão de anistia, Wanda Sidou. Precisamos estar atentos à história política do nosso país, os momentos cruciais pelos quais nós passamos, com ameaças e com a própria suspensão do regime democrático. A vereadora professora Adriana Almeida disse que seu mandato está à disposição da defesa da democracia. Essa sessão solene vem também para que a gente possa mostrar que a luta pela democracia se faz todos os anos, todos os dias, para jamais ser esquecida. Instalada mais uma estação do bicicletar na cidade. Dessa vez, os moradores da Granja Portugal foram contemplados. A nova estação, com 14 vagas, fica na Praça da Juventude, no bairro Granja Portugal. A novidade trouxe mais uma opção de transporte e agradou os moradores. Foi uma coisa muito bem planejada, porque aqui não tinha. Tinha na Aldeota, tinha ali para Parangaba, aí aqui não tinha. Aí muitas vezes a gente precisa da bicicleta para poder se locomover para certos locais, aí não tinha, né? Aí agora melhorou 100%. Agora, a Fortaleza conta com 194 pontos de bicicletas compartilhadas. De acordo com a AMC, a escolha do local para a instalação do equipamento levou em consideração a ciclomobilidade da região, que possui 5 quilômetros de infraestrutura cicloviária. A gente pensou naquele espaço porque é uma área de lazer, de convivência para a população. Já era um pedido também do pessoal lá. Ela já faz ligação com outras duas estações que tem próximo, num raio de menos de 1 quilômetro, e possui ciclofaixas ao redor também, o que beneficia ainda mais o pessoal utilizar essas estações. Além do bicicletar adulto, o sistema conta hoje com 12 estações do mini bicicletar e 16 do bicicletar corporativo. No total, são cerca de 1.300 bicicletas compartilhadas na cidade. E de acordo com a Prefeitura, até o final deste ano, 120 novas bikes serão adicionadas aos equipamentos. O programa Pedala Mais veio junto com o prêmio do Bici, né? Que é um novo momento cicloviário para a cidade de Fortaleza. Então, com esse Pedala Mais, a gente pretende tanto expandir a malha cicloviária, quanto fazer a manutenção do que já existe, tornar tudo mais seguro, né? E também, conta também, claro, com a questão do bicicletar, que a gente está querendo fazer um novo momento para pegar áreas que a gente ainda não possui na cidade. A gente ainda tem muitos bairros que não têm as estações, então a gente quer fazer essa expansão para um novo momento dessa gestão cicloviária. Pausa rápida e no próximo bloco tem um balanço dos atendimentos na Central da Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza, que acabou de completar dois anos de funcionamento. Eu volto em um minutinho, não saia daí. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. A Central da Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza completou dois anos em funcionamento. Neste período, foram realizados mais de 27 mil atendimentos. Criada há dois anos, a Central da Cidadania caiu no gosto da população e facilita a vida de pessoas como a Eliette. A dona de casa soube do equipamento através de uma vizinha e logo fez o agendamento para solicitar a segunda via da identidade. Muito bom o atendimento. Facilitou? Facilitou muito. Porque assim, para a pessoa que tem seu tempo ocupado, né? Resolvendo em uma hora e meia está bom demais. Fundada com o objetivo de aproximar diversos serviços do poder público ao cidadão, a Central da Cidadania Vereador Iraguaçu Teixeira da Câmara Municipal de Fortaleza celebra a marca dos 27 mil atendimentos. Como destaca, o coordenador da Central, Rodrigo Cavalcante. A qualidade do atendimento aqui, a gente tem focado bastante também. Então, a gente tem tido feedback da população muito bom. Ah, fui na Central, fui bem atendido. Enfim, é difícil a pessoa sair daqui e não conseguir ter o seu problema resolvido. Acho que é o maior objetivo do presidente Cardel Rolim, que é aproximar a casa do povo. Esse é o principal motivo, acho, de existir da Central. E não só agora a Central, aqui na Câmara, mas também com o meu bairro, nossa Câmara. Os serviços da Secretaria de Proteção Social lideram os atendimentos aqui na Central, seguidos da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Quem ocupa a terceira posição é sobre como se tornar um microempreendedor individual, além dos outros serviços relacionados à área. Além dos outros órgãos existentes, como o Etofor e Procon, uma nova parceria inaugurará o primeiro órgão federal da Central da Cidadania. É um posto de atendimento do INSS, fruto de uma parceria fechada durante comitiva dos vereadores à Brasília, liderada pelo presidente do Legislativo Municipal, Gardel Rolim, do PDT. Nós estamos propondo, viemos aqui pedir, propor ao ministro que coloque um atendimento do INSS na Central da Cidadania, na Câmara Municipal de Fortaleza, que é uma conquista para os cidadãos, nossos irmãos, a nossa cidade. Vai ser bem interessante receber o INSS aqui, porque tem uma demanda grande do povo. A gente sabe que o órgão está se organizando nacionalmente para que diminua alguns prazos, enfim, chegue mais próximo do povo. Todos os atendimentos seguem agendados através do site cmfor.ce.gov.br. Ana Paula, servidora da casa, também é usuária do equipamento. É que ter uma gama de serviços dentro do próprio local de trabalho facilita, e muito, a rotina da secretária administrativa. Em vez de a gente sair e se deslocar daqui, até pedir para faltar, perder um dia de trabalho, a gente resolve tudo aqui. É muito bom, muito bom, um serviço maravilhoso. No próximo sábado será realizada a quinta edição do Meu Bairro, Nossa Câmara, na Regional 6, o território que reúne 15 bairros da capital. Com cerca de 404 mil moradores, a Regional 6 de Fortaleza se destaca principalmente pelas áreas de preservação ambiental, a intensa atividade comercial e pelo legado relacionado à cultura. Ela tem uma pulgência muito forte no comércio e também na atividade cultural, histórica, esportiva. O Messejano Esporte Clube tem uma história muito bela no futebol cearense. A gente teve aqui diversas ações, diversas mobilizações. Recentemente tivemos a parada pela diversidade sexual de Messejana. A gente tem duas grandes em Fortaleza, a grande na Beira Mar, e a aqui é da Messejana, atraindo mais de 10 mil pessoas. Então, assim, mostra ainda mais o amor que a gente tem pela Regional 6, mas também o fortalecimento que Messejana tem a essa área, juntando sempre com o coração, com a Índia dos Lábios de Mel. Fazem parte do território os bairros Aerolândia, Alto da Balança, Cambeba, Cidade dos Funcionários, Curió, Coaçu, Guajeru, Jardim das Oliveiras, José de Alencar, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Irassema, Parque Manibura, Palpina e São Bento. Por ser berço do escritor José de Alencar, a Regional possui várias homenagens à sua obra. Uma delas está no bairro Messejana. É na Lagoa de mesmo nome que se encontra uma estátua de Irassema, a Índia dos Lábios de Mel. Monumento que virou patrimônio cultural de Fortaleza. E é na Messejana também que está um dos locais mais gostosos da cidade, o Centro das Tapioqueiras, que reúne em um só lugar gastronomia e empreendedorismo. Algo que acontece também no Lago Jacaraí, na Cidade dos Funcionários, que oferece várias opções de lazer para todos os gostos e idades, como restaurantes, feirinhas e comércios. A Regional César é muito destacada aqui, principalmente, como eu estou falando, no bairro Messejana, por ele ser central, por ele ter um mercado, o maior mercado aqui dessa área, mercado de grande atividade, seja de atividade de alimentação, mas é grande destaque pela quantidade de mobilização de pessoas para o comércio de vestuários e confecções. Cresce muito aqui, a gente está recuperando agora. Finalizamos a entrega dos novos bortes, totalmente reformada, a Prefeitura deu uma repaginada, trouxe um padrão de beleza que a Messejana merece, e a gente trouxe priorizando também aquelas pessoas que já trabalhavam lá. E quando o assunto é esporte e lazer, a região reúne 35 praças e equipamentos para a prática de esporte. Já a Rede Municipal de Saúde é composta por 8 unidades de atenção primária e 2 hospitais. Na área da educação, a Regional 6 conta com 19 escolas municipais, 4 escolas em tempo integral, 16 centros de educação infantil e 6 creches parceiras. E é por esses motivos que a região sul da cidade vem crescendo e ganhando destaque em Fortaleza. Mas tem algo por aqui que não muda. A essência dos moradores. Cada bairro na Regional 6 tem o seu amor pelo seu bairro. Se ele falou, Lago Jacaraí é a praça de mais movimentação daquele bairro ali, da cidade dos funcionários, e atrai também pessoas de outros bairros. Mas eu vou destacar aqui a Messejana, que a gente mora, tem a Praça dos Bessas aqui, em que é uma praça bem central na comunidade aqui do Parque Canaã, e as pessoas é muito movimentada ali, as pessoas visitam muito. Vou destacar o bairro Curió, um conjunto residencial de mais de 1.800 casas e tem duas praças lá de grande movimentação. Lembrando, no sábado, entre 8 horas da manhã e 1 da tarde, ocorre a quinta edição do projeto Meu Bairro, Nossa Câmara. Será na praça da Igreja Matriz de Messejana, na rua Padre Pedro de Alencar, sem número. É a oportunidade da população indicar demandas ao Parlamento Municipal de Fortaleza. Os vereadores estarão em contato direto com os moradores da Regional 6. O Direto da Redação fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.